Então, vamos começar. Eu vou fazer, primeiro, a aula do molde, como eu tenho feito sempre, né? Só que nessa parte aqui, agora, da aula do molde, eu vou dar todos os materiais necessários, tá? Pra vocês, já, quando eu ir pra outra aula, já tá com o material todo cortado. Vamos lá. Pra tirar o molde da bolsa, vocês vão cortar um retângulo de 37 centímetros por 34. 37 é a largura, 34 é a altura. Feito isso, dobra ao meio, no sentido dos 34 centímetros. Dobrou ao meio? Vocês vão fazer uma colinha, que eu falo que é uma colinha? De 6 por 6 centímetros, tá? Coloca aqui. Vocês viram aí, né? Dobrei, no sentido dos 34 centímetros. E coloquei aqui. Risquei. Depois de riscado, vamos cortar. O molde do corpo já está pronto. Agora, vamos fazer o molde da aba. Você vai cortar um retângulo de 9,5 por 12 centímetros. 12 centímetros. Dobra ao meio, no sentido dos 12 centímetros. Aqui. Isso é arredondar. O que foi que eu fiz? Medi daqui pra cá, 2 centímetros e meio. E daqui pra cá, 2 centímetros e meio. E só fiz essa curvinha. É muito simples. Não tem uma regra isso aqui, tá, gente? Pronto. Essa aqui é a aba. Vou botar essa pontinha aqui. Aba. Agora, vamos fazer isso. Vocês vão precisar de um zíper número 5, 22 centímetros. Trava do zíper. Vou cortar duas partes, 4 por 4 centímetros. Para o bolso, 4 vezes de 25 por 24 centímetros. Duas no tecido principal e duas no forro. Para a alça, duas alças de 63 por 3 centímetros de largura. Agora, o detalhe da alça, o detalhe da alça, eu cortei 64 por 7 centímetros e dobrei. Mas vocês fazem a alça aí, fazem a alça da melhor forma, tá? Essa aqui é a alça pronta. Aquela alça de algodão. Eu só fiz pra fazer o detalhe. Ah, e essa parte de dentro, eu fiz do mesmo tamanho da alça também. Tá? Da mesma largura. 3 centímetros por 63. Isso aí é pra adiantar o trabalho de vocês, tá, gente? Agora, essa parte aqui que é do corpo da bolsa, vocês vão cortar 4 vezes. Duas no principal e duas no forro. Na parte principal, vão colocar a manta R1. Ou entretela média. Tá? Ou mesmo, o outro material que possa estruturar, tá? O bolso também. Você pode colocar a entretela média ou a manta na parte do bolso, tá? Que eu já dei aqui as medidas. Aba. Eu já dei as medidas, né? Já ensinei como faz. Essa aqui vocês vão precisar cortar dois tecidos principais e colocar uma entretela ou a manta ou outro estruturador que vocês acharem conveniente. Ok? E cortar do mesmo tamanho, tá? E as medidas eu já dei. Então, prontinho o molde. O próximo vídeo nós vamos aprender a fazer a bolsa. Aqui já preparem todo o material pra vocês fazerem essa bolsa. Tá bom? Gente, compartilhem meus vídeos, tá? Deixem seus comentários. Me sigam nas redes sociais. Gente, isso é muito importante vocês compartilharem esses vídeos. Gostou do vídeo? Deixem seu like lá. Coloquem gostou. Isso ajuda o canal. Tá? E agradeço todo o carinho de vocês, sabe? Que estão compartilhando, que estão deixando seus comentários, que estão interagindo comigo. Muito obrigada. E eu tô sempre pensando em vocês e fazendo o melhor. Porque quem é que faz isso, né? Ensinar a fazer o molde. Então, acho que é uma forma de vocês reconhecerem tudo isso. Tá? Um grande beijo pra vocês. E vamos pro próximo vídeo pra fazer essa bolsa.